Pegamos aí o fresco. A gente tem que pegar um beijo. Sarapéba fresco. Tá fresco? Esse já tá meio duro. Não, tá fresco, tá fresco. Esse é qual? Jaguarassá. O nome dele? Jaguarassá. Para nossa alegria, pegamos o beijo. Não, tá bom, Léo. Você não gostou de pegar o beijo aí? Viu, não. Só tava tirando a areia. Nossa alegria. Não, tá bom.